Você finalmente compra o seu primeiro seminovo, então descobre que Esse carro já foi furtado, encontrado e devolvido em Curitiba, capital do Paraná Que ele possui débitos estaduais Que ele foi furtado também em Guarulhos, São Paulo Encontrado e depois devolvido Que está com bloqueio judicial no Renajude Que ele foi a leilão em 2014 por uma seguradora que não podemos dizer o nome Que ele foi roubado novamente desta vez em Nova Iguaçu, Rio de Janeiro Encontrado e roubado novamente em Mojiga, Sul, São Paulo Que ele foi a leilão em 2016 por outra seguradora que não podemos dizer o nome Que ele foi devolvido novamente em Mojimirim Que acumula mais de 70 mil reais em multa Que ele foi a leilão pela vara criminal de Londrina, Paraná Que ele já sofreu diversos acidentes e que pelo histórico Provavelmente foi utilizado para coisas que você não quer nem imaginar Sim, esse carro existe Agora se você tivesse utilizado o Vistoriador Online Teria tido acesso a informações 100% atualizadas e com alta taxa de assertividade Com uma pesquisa em mais de 40 bancos de dados públicos e privados Um sistema moderno integrado de APIs Mais de 60 informações como Tipo de combustível O proprietário